Olá, meu nome é Sofia de Santana Bispo, sou estudante de nutrição pela Universidade Federal da Bahia e o intuito desse vídeo é falar brevemente sobre o evento Sabor e Saúde 2, que tinha como tema doença celíaca na escola. O evento foi promovido pelo projeto Alimentação Saudável na escola e tem como idealizadora a professora doutora Lilian Lessa Andrade e tem como participantes os discentes, que os nomes estão representados aqui no slide. O projeto permanente de extensão Alimentação Saudável na escola busca realizar eventos com toda a comunidade, ou seja, eventos para além da faculdade, para além da universidade, que visem a promoção da alimentação saudável e sustentável. Basicamente, a partir disso, é que o projeto criou esses eventos chamados de Sabor e Saúde, que tem como objetivo discutir sobre a questão da alimentação saudável. Até então, já foram feitas as três edições, sendo que a primeira teve como tema a alimentação escolar, a segunda teve como tema a doença celíaca na escola e a terceira a sustentabilidade de hortas escolares. Basicamente, o objetivo dessa segunda edição, que tinha como tema doença celíaca na escola, era a discussão sobre a doença celíaca na escola, buscando o público, um público constituído de gestores das escolas e cantinas, pais, estudantes de nutrição e gastronomia e demais pessoas que tinham interesse pela área para compartilhar experiências sobre a doença celíaca. Considerando o cenário pandêmico, foi realizada uma live que foi transmitida pelo YouTube, da qual participou a professora Lilian Lessa, a professora Marta, a estudante Juliana Malange, a qual possui uma filha que tem a sensibilidade ao glúten, e elas discutiram a temática doença celíaca e compartilharam experiências sobre o tema. Previamente a esse evento, foi disponibilizado um questionário para as pessoas que o participar, com enquete ao público, destinada ao público, sobre quais alimentos eram indicados para o celíaco, além também de ter um espaço próprio para a retirada de dúvidas. O Sabor e Saúde 2 contou com 39 inscritos e 148 visualizações. As temáticas discutidas durante a live foram a definição, a epidemiologia, a etiologia, os sintomas, tratamentos e cuidados alimentares com a doença celíaca. Além disso, a legislação relacionada à doença celíaca na escola também foi discutida. E os temas perguntados no formulário diziam respeito sobre as escolhas alimentares, sobre os mitos para os não celíacos e sobre a relação do PNAE com a doença celíaca na escola. Os resultados estão de acordo com o esperado e, além disso, a experiência foi enriquecedora, tanto para os participantes quanto para os organizadores. Por fim, foi disponibilizado um questionário de avaliação para o público sobre o assunto abordado, sobre os materiais utilizados e sobre as entrevistadas. Além disso, podemos perceber aqui do lado alguns dos comentários que foram realizados pelo público, como o assunto foi incrível, obrigado pela apresentação, obrigada, foi ótimo, amei, foi maravilhoso, parabéns. Assim, podemos perceber que a live teve uma boa avaliação. Desde já, o nosso muito obrigado. E aqui está uma foto das participantes atuais do projeto Alimentação Saudável na escola. Alimentação Saudável na escola.